Fala meu povo, tudo certo? Existe uma expressão muito comum no meio do futebol, que é... Tu jogou onde? Onde é que tu jogou? E eles usam essa expressão para também medir, né? Ah, esse cara já jogou no Grêmio, agora vai jogar, por exemplo, num Havaí da vida ou num pegar um Aimoré da vida. Eles consideram que aquele jogador jogou bem comparado com onde ele vai jogar. Em corridas de galgo, a gente tem uma expressão também, assim, né? Que é com quem tu já correu, né? Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a galera não analisa o resultado retroativo do galgo, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora uma forma de fazer isso dando até cá, ok? Separei três casos, três casos bem distintos, que passariam a olho nu de qualquer analista, se não se atentarem a essa expressão, né? Já correu com quem? Primeiro galgo que eu separei aqui, ó, galgo da Central Park de hoje de manhã, né? Galgo 1, né? Vejam, os tempos deles todos muito bons. Ah, o post-pick dá esse impulso até me formem, apontaram ele, mas não como total favorito, tá? E por que que eu separei esse caso? Ah, mas ele tá aí, tá apontado como realmente um possível back, tem melhores tempos, tá no post-pick, tem um top speed com 100%. Mas se atentem a uma coisa aqui comigo, ó. Vejam que aqui, eu tenho aqui o card dele hoje. Vejam, fora ele, existem mais três galgos que são na categoria. O 6 tá recém subindo, o 2 vem de uma curta, poderia sentir ou não, pode ter largado muito bem ou não. E nós temos outros galgos ali que estão subindo de categoria, né? Tá no A7, vão correndo uma A6 hoje, correndo uma A6 pela segunda vez ou terceira vez, que nem o caso do 3 e do 4. Tá aí tudo certo. O que que acontece? Vejam esse declínio de tempos. Vejam que os tempos dele realmente desceram demais, né? E tem mais uma coisa importante, vejam. Agora, aqui do lado do card, aqui nesse campo aqui, ó. Aqui é onde tem a categoria. Eu vou clicar pra ver como é que foi o card desse dia. Vou dar um exemplo, eu quero olhar esse último aqui. Só vou olhar só o último pra vocês entenderem. Ó, ele correu uma A6 e chegou em segundo. Certo? Vejam o seguinte, ó. Ele correu na categoria, na Trap 2. Vejam que todos nós temos ali Galgo 5, Galgo 6, Galgo 3 e Galgo 1. Os três com melhor categoria, ou seja, correndo na categoria deles mesmo, né? Que era uma A6. Percebam que esse cenário aqui daria também um desfavorecimento, ou seja, tiraria o favoritismo do 1. E veja que nesse dia ele fez um playset. Largou em quinto e chegou em segundo. Então, esse cenário aponta que ele evoluiu e correu contra jogadores, ou seja, contra competidores melhores do que ele. E que por sua vez, né? Que por sua vez, jogou muito bem. Então, esse é um cenário, um primeiro cenário que eu vou mostrar pra vocês, tá? Um segundo cenário que eu vou mostrar pra vocês é na Harlow. Ó, é o que também aconteceu hoje na manhã, corrida 11. O 2, pela Timeform, não era favorito. Tá? Ele era pela Receip Post, pela TK, era favorito. Mas agora, se vocês analisarem, ele correu na última e venceu. Isso aí vai acontecer muito, tá? Antigamente eu chamava de venceu, mas não subiu. O que que acontece? A organização bagunça tanto, que em algum momento vocês vão pegar esse cenário aqui, vocês vão entrar nele e vai dar Red. Porque você não olhou contra quem que ele correu. Agora é possível. Vamos dar um exemplo. Esse 2 aqui venceu, né? Não tinha um card fantástico, ela não estava superior na categoria dele. Tinha dois galgos vindo de curta, que poderiam surpreender, né? Curta depois ter três. Mas se eu olhar o card do 2, veja na última corrida dele, ele correu na Trap 1, tá? Nessa última que ele correu na Trap 1. Se eu clicar em cima da categoria, ó. Em cima da categoria, ele vai trazer pra mim, ó. Veja que ele correu na Trap 1. Ganhou e naquele dia ele estava correndo contra o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que eram da categoria. Ele, ele e o 2 eram os mais desavantajados, ou seja, os menos favorecidos pela categoria. Hoje ele foi, correu e deu back de novo, né? Deu back na última, deu back mais uma vez hoje. Segundo cenário que eu mostrei, eu vou explicar pra vocês a diferença de com quem correu e com quem vai correr. Terceiro, galgo 6. Vejam, galgo 6, esse é um cenário muito comum. Normalmente a gente descredencia, descredibiliza um galgo que sobe de categoria. A gente, aquele que ele não vai repetir o tempo, né? Mas veja que interessante esse galgo. Galgo 6, na última, vejam o card dele, um card ruim. Dele ruim, A3, hoje vai correr uma 2, vai correr contra 1, 2, 3, 4, 5 galgos de A2, beleza? O que que acontece aqui nesse cenário aqui? Vamos ver, mas peraí. Como assim, tu tá dizendo que esse galgo aqui, ele é bom? Sendo que ele subiu agora de categoria? Vocês vão tirar a prova agora, olhando contra quem que ele correu. Olha, ele correu na trap 4. Veja que na trap, no dia que ele correu, nesse dia ali, no dia... No dia, na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, que ele venceu na A3. Veja que ele tinha competidores também muito bons. Tinha competidores de A2, tinha competidores de OR, tinha competidores de Trial, da própria categoria. Então ele foi muito bem e hoje ele deu beck de novo com uma queda brusca de tempo. Esses três cenários que eu poderia mostrar muito mais. Tem muito mais cenários assim durante o dia, tá? Galgos que correram OR, correram OR contra galgos todos de OR. e não venceram, quando voltam daí pra uma A2, por exemplo, uma A3, contra galgos todos que estão subindo, obviamente que ele vai favorecer, né? Então, esse vídeo ficou bem explicativo, bem simples, bem rápido, pra mostrar pra vocês a brincadeira do já correu com quem. Com quem tu correu? Ah, correr contra galgos OR. Então, obviamente, ele vai se desenvolver muito melhor. Certo? Fiquem todos com Deus. Até mais!